Cadá Tem mais quatro no turão, oito no barco e cá Com tanta mulher e não tem uma que vida Já começou a acertar, a sua ideia não muda Só que eu tô fracassado, tô precisando de ajuda Tô com dezesseis mulheres, mas tem quatro barrigos Aí, tá aí Eu arranguei uma muda, o que que tá acontecendo Quando ela olha pra mim, um barco subindo e descendo Só é batendo com os beijos, sem saber o que tá dizendo Eu aqui tô entendendo quando eu falto em plural Singular também, conheço diferente do local E aqui é o Itapipoca melhor do que a capital Você tem um em Cabral, tem outra no Camusim Tem outra no Macaraí, outra no Tiaramubim Você com tanta mulher e não sobra nenhuma pra mim Acertou e não foi ruim Desde a tua casa ao setor E nós estamos cantando Você me mostrou valor E eu vou parar que cantei tanto Que eu estou sentindo a dor Show!